Ok, eu estava vendo os comentários do vídeo onde eu colori a Sakura com as cores da Coraline e lá eu me deparei com um comentário muito legal falando para me colorir o amigo da Coraline, o Naruto com as cores do amigo da Coraline e eu achei muito legal a ideia. Só que eu mesmo assim eu ainda queria fazer uma coisa mais diferente. Então hoje eu vou colorir o Naruto com as cores do amigo da Coraline, se eu não me engano o nome dele é o Aide e aí gente eu vou colorir por cima da linha. Eu vou fazer umas sombras, vou tentar atribuir mais detalhes, tudo porque não vai ter linha. Eu vou literalmente colorir em cima da linha e depois eu vou remover essa base para a gente ter uma ideia melhor. Eu acho muito interessante esse tipo de vídeo de colorindo, eu gosto muito, eu já falei aqui para vocês que eu acho extremamente satisfatório colorir no Ibis Paint, para mim é tão satisfatório quanto a gente vê esses vídeos das pessoas colorindo em revistinhas, sabe, para relaxar. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. E o Naruto é loiro, então assim, já vai ter por si só bastante diferença. Todas as cores que eu usar aqui serão cores do, é, pegando ali no seletor do personagem para a gente ser realmente fiel, 100% ali fiel a essa de colorindo um personagem com as cores de outro que eu gosto muito de fazer. Então, vamos lá. Eu comecei usando o caneta digital duro, só que eu não usei o macio. Qual que é a diferença do caneta digital macio e qual que é a diferença do caneta digital duro? A caneta digital macia, quando você deixa ela num tamanho razoavelmente grande, as bordas do pincel, as bordas da linha que você fazer, vão ficar esfumada. Já o duro ali, ele não vai ter essa esfumação, ele chega a ficar até um pouco pixelado se você deixar o pincel muito grande. Então, para quando a gente quer colorir sem deixar essa parte esfumada, o ideal é que seja o caneta digital duro e não macio. Eu não sei se eu consegui explicar para vocês a distinção, mas basicamente é isso. Depois que eu fiz toda a base do cabelo do Naruto, eu comecei a fazer a parte de sombra. E o que eu faço, que eu falei para vocês que é uma coisa que eu vi bastante diferença nessa parte de sombra, é que quando a gente for fazer uma sombra, é sempre legal deixar sempre tudo virado para um lado, que faz diferença no final, no resultado final, sabe assim? E foi isso que eu tentei fazer aqui. Eu estava fazendo os traçados um pouco mais de boa, assim, mais relaxado, mas é porque quando eu reativar a camada de baixo, eu vou clicar no cortando, ou seja, ele não vai ultrapassar aquela limitação, então fica bem feitinho. Com o cabelo do Naruto feito, eu comecei a ficar bem mais animada, porque aí eu comecei a ver que aquela ideia inicial que eu tive poderia ficar muito boa. E aí eu comecei a fazer a bandana, só que eu comecei a fazer cinza e eu bati o olho, e eu falei, não, não faz sentido. O cinza é essa parte aqui do meio. Então, eu criei uma camada embaixo da linha, colori, e depois eu criei uma outra camada em cima da linha, e aí eu vim com um cinza mais escuro, e aí eu fui fazendo esse traçado que vocês estão vendo aí. Foi uma forma de eu colocar detalhes, e sem ter muito trabalho. Então, quando eu passei para cima, ficou assim o resultado. Eu gostei de como ficou. Depois eu vim com o azul, e aí sim, com esse azul, eu vim atribuindo aí esse tom do tecido da bandana, sabe? E aí eu vou fazendo, passando por toda essa parte aí que vocês estão vendo da testa, e aí eu vou preenchendo. E depois que eu preenchi essa parte aqui, eu vou começar a fazer a parte do contorno do rosto. Como eu falei para vocês que não vai ter linha, eu comecei com o contorno, porque se eu pintasse o rosto dele, ia sumir com o desenho, né? Então, eu já fui acrescentando aí detalhes para a gente ter aí essa noção que vocês estão vendo aí. Depois disso, eu vim fazendo a característica desses fios que ele tem na bochecha, que é tipo uma característica muito grande do Naruto. E também eu fui fazendo essa parte de contorno. Enquanto eu estou fazendo aqui, eu quero conversar com vocês uma coisa. Eu fiz um vídeo desenhando o Vini do zero, eu desenhando mesmo. E aí eu falei para vocês que eu tinha receio de trazer desenho mesmo, eu desenhando. Porque eu tenho uma impressão que, ah, eu sempre tenho que melhorar, sabe? Então, eu sempre falava, ah, mas meu traço não está muito bom. Ah, mas eu não sou muito boa em proporção. E eu fui enrolando até que um dia eu peguei, eu bem animada e fiz o Vini e postei aqui. E, gente, vocês gostaram. E aí vocês gostaram também desse meu estilo mais cartoon, que é o estilo que eu gosto. Então, eu queria saber se vocês querem, deixem aqui nos comentários para eu saber, se vocês querem que eu desenhe o Naruto no estilo cartoon meu, assim. Da minha cabeça mesmo. Aquela com base no quê? Com base na minha cabeça mesmo. Eu vou tentar fazer ele de uma forma bem diferente, para a gente ter aí uma versão do Naruto, de eu desenhando. Não sei se vocês vão gostar, deixem aqui nos comentários para eu saber. que aí, à medida que eu vou vendo do que vocês vão gostando, se eu vou sentindo confiança que vocês estão curtindo os meus desenhos, eu posso trazer mais vídeos aí desenhando para vocês, fazendo umas coisas bem diferentes, que eu tenho, assim, eu tenho um caderno com uma folha inteira, só de ideias de desenhos para trazer para vocês, mas eu sempre fico com muito receio com relação a desenho, sabe? Porque eu não sou a desenhista, eu sou uma pessoa que eu estudo aí desenho, estou estudando desenho, mas a gente, eu não sei se vocês entendem isso, eu vi uma menina muito fofa, que é seguidora aqui no canal, que estava conversando comigo, e eu, às vezes vocês mandam direct para mim, eu não vejo, porque eu posto dois vídeos aqui no canal, três vídeos no TikTok, e três vídeos no Instagram, para vocês terem ideia. Então, é muito vídeo, então eu passo muito mais tempo desenhando, criando conteúdo, e às vezes eu não consigo acompanhar muito o que vocês me mandam, mas às vezes sempre tem um tempinho livre, e aí é esse tempinho livre que eu pego para ver o que vocês estão mandando. E aí eu respondi uma menina no direct, que ela já tinha me mandado mensagem há um tempo, e aí a gente começou a conversar, e a gente estava falando justamente disso, que às vezes ela também sente isso, que ela gosta dos desenhos dela, mas ela ficava com receio de me mandar os desenhos pelo direct, porque ela sentia que os desenhos dela não eram bons. E aí, gente, eu sinto a mesma coisa, não é que eu não sinto que meus desenhos sejam bons, mas eu acho sempre que eu posso esperar mais um pouco, treinar mais um pouco, para trazer, e aí é justamente isso que eu não quero mais fazer, para estimular até vocês, sabe? Então eu vou ver se eu começo a trazer vídeos, testando, treinando mesmo, estudando o desenho com vocês, dando dicas, para a gente evoluir junto, sabe? E aí a gente também perder esse medo, de expor nossos desenhos, independente do nível que a gente está, porque como que a gente vai ver como a gente evoluiu, né? E aí agora eu estou fazendo alguns detalhes, e eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado final. Para tudo e olha esse Naruto misturado com o amigo da Coraline. Gente, ficou muito legal. Em cima da linha também ficou muito legal, e eu achei que ficou uma versão Naruto bem diferente. se vocês gostaram, se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade, comente aqui sugestões de vídeo, que eu estou fazendo várias sugestões de vídeo de vocês, deixa o seu like para eu saber que vocês gostaram, e até o próximo vídeo!